Bom, que Deus abençoe o Senhor, fazendo um arroz aqui agora, né? E isso aí, né? Fazendo um arroz, em nome do Senhor Jesus, Padre do Senhor, compartilha, comenta, escreve. Ó, um gelózinho que é boa, um geló, viu? Amo um geló, gente, a bênção do Senhor. Isso aí, né? Porque o geló, ele é bom pra diabetes, ele ajuda muito, né? A gente também na saúde. Se aí é o bebezinho, a Ana cuida. Dá tchau, hein? Dá tchau. Dá tchau, pavó? Faz assim. Dá tchau, pavó? Dá tchau, pavó? Ei, que menino bonito. Olha que menino bonito aí, ó. Ó o tamanho dele, ó o tamanho desse bebezinho. Ó o tamanho. Você quer brincar com a vovó? Quer? A vovó vai brincar com você, tá bom? Ele quer que levantem pra cima, João Pedro. Ele quer brincar, né? A vovó vai brincar com você, tá bom? Ó, você quer papá? Quer papá? Quer papá? Hum? Tem que limpar esse nariz seu, hein? Que nariz sujo. Que isso? A vovó vai limpar esse nariz seu, tá bom? Pra ficar bem bonitinho, limpinho. Tá bom? Ô meu Deus, você quer papá? Quer papá? Nós vamos buscar a linha depois, né? Buscar ela lá na creche, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do senhor. Curte aí, comenta e escreve, não precisa.